É isso aí galera, fazer aí, estamos em dezembro de 2019 né, hoje é dia 7, sábado, e o que que eu vou fazer aqui, vou fazer um estrogonofe do meu jeito, com patinho, dessa vez eu vou usar patinho, eu costumo usar o filé mignon, mas dessa vez quero experimentar fazer com patinho, aliás o preço das carnes estão um absurdo, carne vermelha, bovina, está um absurdo, devido ao aumento da demanda aí da China né, e problema com alguns países fornecedores, com os principais né, o Brasil, se não me engano é o maior, depois vem aí Estados Unidos, Austrália, e eles tiveram um problema aí com a estiagem né, com a seca, e diminuiu a oferta deles, ou seja, caiu pra nós aqui, mas a notícia boa é que no começo de 2020 aí, segundo notícias, com reposição de estoque e tudo, vai melhorar né, a matéria disse que vai cair o preço, vamos ver né, vamos ver se é verdade, aqui no Brasil ninguém acredita né. Então eu vou fazer aqui ó, tem que cortar eles aqui em filezinhos, ou cubinhos ou fatiazinhas pequenas né, vou ter que cortar tudo isso aqui, né, vai tempero aí, vai ó, farinha de trigo, vai ketchup, mostarda, um bolinho curto de, de, é, ô meu Deus do céu, esse, esse cara aqui, molho inglês, tá, é, cebola né, picadinha, é, e eu uso, no meu caso eu uso, além do creme de leite né, e do cogumelo, eu uso também, eu flambo também com conhaque, tá, eu gosto de flambar, a receita aqui nesse caso eu vou seguir a receita do Chef Taiko, aconselho a todos a seguir esse canal, o cara é fantástico, espetacular, tem centenas de vídeos, muito didático, tá bom, é o Chef Taiko, você põe lá C-H-E-F-T-A-I-C-O, Chef Taiko, ele tem um blog com receitas e tem os vídeos, toda receita tem um vídeo, vocês não vão se arrepender, tá, então eu vou cortar aqui na minha tábua de plástico, eu tenho aqui a minha de madeira, né, ó, tem aqui meus, meus, meus conjuntos de tempero, né, tem aqui minhas facas também, mas eu vou usar a minha tradicional aqui de madeira, por falar nisso chegou a minha, agora a pouco, chegou a minha wok e a minha frigideira, olha aqui, coisa linda, hein, 30 centímetros da Roichen, tá, quem estiver procurando aí, ó, uma frigideira boa e bonita, e a wok aqui, ó, que serve muito bem pra fazer esse prato, mas não posso usar ainda, porque eu primeiro preciso fazer um tratamento nelas, como tá no manual, pra só depois poder utilizar, tá, então, a Emina aqui dormindo, né, Emina, fala um oi aí, fala um oi pro pessoal, então vamos lá, eu vou cortar aqui, depois do e-mail do vídeo. Então agora, ó, tá aqui, ó, demorou, porque tem muita carne, eu quando faço, eu costumo mesmo fazer bastante, tá, minha filha ama o meu estrogonofe, ele é um pouco diferente do tradicional, que o creme é mais ralo, né, o meu ele é mais encorpado, tá, é, eu falei aqui, faltou falar só da pimenta, tá, vai, pimentinha do reino espalhada, tá, aqui o que eu vou usar, mais a cebola, né, a cebola vai ser picadinha, tá, picadinha, né, cubinhos pequenininhos, cebola, ketchup, a mostarda, isso aqui vai só um, um faz de conta que eu vou colocar, tá, um pouquinho, por quê? Porque já tem mostarda, né, que também é forte, tá, às vezes não precisa nem pôr um ou outro, põe um dele só, tá, põe eu esse ou só esse, tá, vai ser um golinho sem, né, só um cheirinho, vamos dizer assim, é, cogumelo, ketchup, né, o salzinho aqui que eu vou pôr, né, não muito, tá, e a farinha de trigo, é, ela vai servir para dar uma seladinha na carne e evitar que ela perca muito líquido, que ela perca líquido, e eu vou ter que refogar aqui umas duas ou três vezes, é, porque tem muita carne, se você puser tudo junto aí, ela solta muito líquido, vira aquele aguaceiro, você acaba perdendo muito suco da carne e, consequentemente, perdendo um pouco do seu gosto também, tá bom? Então eu vou adiantando aqui, que eu só não tenho como deixar filmando, mas eu vou mostrando mais ou menos como que tá ficando as coisas aqui. Já temperei, já pôs um pouquinho de farinha, vai montar coisa, já tá aqui a manteiga com o óleo em ponto, vou fritar um pouco, refogar, coisa rápida, dois minutinhos no máximo, lembrando que eu não vou pôr tudo, vou pôr um pouco, depois eu vou colocar aqui e fazer o resto, tá, deixa eu ir já preparando aqui, tá, refogando, eu só vou pôr a cebola depois, dica do Chef Type, pra ela não queimar, não ficar aparecendo no nosso drogonó, aquela cebolinha queimada. Então, eu vou refogar essa remessa, vou refogar essa daqui, juntar tudo, pôr a cebola, dar uma refogada na cebola, depois eu entro com, eu vou clambar, né, e entrar com os demais ingredientes. Aqui já tá pronto, perdeu, soltou um pouco de suco, claro, mas perderia muito mais se não tivesse posto o trigo. Agora eu vou passar pra cá. Pronto, agora é hora de refogar a nossa cebola agora, também rapidamente. Depois eu passo aquele ponteiro de pra cá, misturo tudo, vou ter que desligar o fogo pra poder ficar ali, ó, os cantinhos ali, os cogumelos, né. Aqui a cebola também é uma, é uma refogada rápida, pra ela não ficar queimadinha, tá. Olha lá. Bonito, né? Bonito e gostoso. Prata fantástica. Claro que vai ter que pôr no final, né, o creme de leite. Tá ali no armário. Vamos dar uma refogada aqui. Agora vou misturar a outra. Bom, agora é a hora que o povo gosta de ver o cirico pegar fogo. Tá aqui o bolão de conhaque. Vamos ver se eu consigo. Com a mão, acabei molhando o fóssil que tava ali. Pera aí. Opa, pegou. Ó, tá aqui, pegou. Tá aqui, ó. Tá fogo aqui. Tá. Vamos pôr mais. Foi. Não dá pra ver direito, mas ele pegou. Bom, aqui já refoguei, já coloquei os cogumelos cortados, tá. Eu vou entrar agora com a mostarda e o ketchup. Coloquei só um golinho de molho inglês, como eu falei. Depois a gente confere o sal, porque esses demais ingredientes, eles têm sal, né. Então, por isso que a gente corrige no final, tá. Olha lá. Que beleza, como diz o Milton Leite, né. Claro que o ketchup vai um pouco mais que a mostarda, né. A mostarda, ela é muito forte. É ela que, depois que colocar o creme de leite, a mostarda e o ketchup, a união dessas cores maravilhosas e sabores, que vai dar o aspecto final aqui no nosso estrogonofe de patinho. Lembrando mais uma vez, quem quiser seguir um canal excelente de culinária, é o Chef Taico. Ou Taico. Chef, né. S-H-E-F-T-A-I-C-O. Tá. Chef Taico. Ele tem muitas, é, Taico, né. Ele tem muitas e muitas receitas maravilhosas. Eu, quando eu encontrei esse canal há pouco tempo, eu falei, pronto. É aqui que eu vou amarrar meu burro, porque aqui eu vou aprender muito mais. Pra quem gosta de cozinhar, pros amigos, pros familiares, ou pra você só, é o canal certo, tá. Pode ir lá, que você vai ver muita receita boa e que dá certo. Ó, que bonito. Agora eu vou finalizar com os cremes de leite. Então aqui, ó, creme de leite. Lembrando, uma situação importante. Eu não coloco o soro, tá. Fica um creme um pouco mais consistente no meu. Pra tirar o soro, no caso se for em lata, você vem aqui na beirada, ó. Ó, ó o soro lá. E aí você joga ele fora, tá vendo? Ó, pessoal, coloquei aqui então duas latas de creme de leite. Se necessário for, quiser mais creme, coloca mais uma, tá. Algumas receitas tradicionais, elas colocam, você, é, colocar leite com um pouco de farinha de trigo, né. Essas coisas todas. Eu não vou colocar, até porque já tinha um pouco de farinha de trigo na carne, pra ajudar a selar, né. Então não, 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 não acho necessário, tá. Ó, tá aqui, ó, tá bem cremoso. Não sei se tá dando pra ver bacaninha aí. Ó. Pois é certa, tudo que é feito com amor, fica muito mais gostoso, tá bom. A essa hora você experimenta. Corrige o sal, se necessário, né. Ali, ó, com o meu avental do timão. E esse prato, óbvio, todo mundo sabe, né, ele vai muito bem com batata palha. Aí você escolhe a do seu gosto, tá. Vai com batata palha, um arrozinho branco. Eu não como arroz, né, nem pão francês, essas coisas. Eu tô evitando, né, não que eu nunca comi. Eu comia, parei com carboidratos. Esses carboidratos, por causa desse outro carboidrato aqui que eu consumo muito, né. Então, olha, ficou muito bonito o prato. Minha filha vai adorar. Minha filha ama o meu estrogonofe. Né, tem aquela outra filha ali também, ó. Só que aquela filha maravilhosa, né, Emily. Essa filhinha aqui, ó. Emily, olha só. Essa filhinha aqui, ó, ela não pode comer essas coisas. Então ela fica moada assim, ó. Ela só fica olhando eu aqui na cozinha cozinhando todo dia. Todo dia que eu cozinho, né. É. Comecei a fazer janta pra minha filha, porque ela tá chegando tarde do serviço. E eu chego do serviço, então, com uma sete e meia, vou pro batente aqui. Pra segunda parte. Então é isso, tá, pessoal. Se vocês gostaram aí, dê um joinha. Canal simples, canal doméstico, né. Não é nada profissional, ó, vocês estão vendo. Tanto que eu tenho que segurar a câmera do celular com uma mão. Mas eu gosto, tem outros vídeos aí também, de outras coisas. Eu gosto muito de colocar e dar dicas aí pra quem quiser, né, usar. Aqui você também usa a sua cabeça, o que você achar interessante. Você só toma cuidado pra não colocar muita coisa forte no sal e não contrabalancear, né. Sempre equilibrando o agridoce, né. Então, é um prato muito bacana. Pode colocar salsinha aqui também? Pode. Pode colocar cebolinha? Também pode. Né, é isso aí. Tá bom? É isso aí, galera. Fui!